Naka continua aqui no estúdio porque ele vai mostrar para a gente como fechou o mercado financeiro e a bolsa hoje caiu depois de tantos dias de alta. Exatamente, é o que o mercado financeiro chama, Marcio, de realização de lucros. A ação vai subir, 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 subir. Aí o cara falou, pô, já subiu sete dias seguidos, vou vender um pouquinho, botar o lucro no meu bolso aqui e ficar tranquilo alguns dias. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje a bolsa caiu 0,5%, voltou a operar abaixo dos 110 mil pontos e o dólar subiu 1,5%, R$ 5,15. Na próxima tela a gente tem alguns dos ativos, Marcio, interessantes aqui. Vamos lá para a próxima tela? A gente tem o barril do petróleo, que subiu esses 2% hoje, com dados interessantes. A Agência Internacional de Energia, que é ligada ao CDE, previu aumento da demanda de petróleo neste ano, por vários fatores, inclusive a troca de gás por petróleo na Europa. Aí o preço subiu, mas a OPEP, que é aquele cartel de exportadores, acha o contrário, acha que vai cair a demanda. Entre os dois grupos, o mercado foi com a Agência Internacional de Energia. E aí a Petrobras, que normalmente segue o preço do petróleo, caiu 2% em dia de queda de preço dos combustíveis. E aí outro fato interessante, a PetroRio, que é a grande petroleira privada, teve uma alta hoje de mais de 2%, exatamente como o petróleo. Pode ser que o mercado não tenha gostado muito deste movimento da Petrobras de hoje. E para terminar, ações do Banco do Brasil, o Banco Estatal, que divulgou ontem à noite, resultado do segundo trimestre, lucro de quase R$ 8 bilhões. A ação subiu quase 4,5%, Márcio. Indo além dos números, Fernando Nakagawa e as interpretações do mercado financeiro. Obrigado por enquanto, Naka.